Agora é cheiro, bebe! Lava saia! Lava saia. WOULOMI É WOULOMI É WOULOMI É WOULOMI É WOULOMI É WOULOMI É Peli indajaba ditando pro avirazama Vem talova, vem palomba ditando pro avirazama E...? Taglara chamado rapido, come babada Manda de beber cachaça Eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei...